Quero vê-la sorrir E o seu corpo faz meu corpo delirar O seu olhar desperta em mim uma vontade De enlouquecer, de me perder e me entregar Quando ela dança todo mundo se agita E o povo grita o seu nome sem parar É a cigana Sandra Rosa Madalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir Eu só sei parar